Boas malta! Sejam bem vindos ao canal IDENTITY. O meu nome é Diogo Inácio e hoje estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estive pedido para casa de Malta e vocês vão perceber porquê. Infelizmente, a minha câmera foi literalmente por água abaixo. É que não podia ser de outra forma. É mesmo por água abaixo. Que dor! Mesmo! Pessoal, a minha camerazinha, a DJY, que vocês sabem, eu estava com ela a fazer o vídeo de surf e veio uma onda, bateu e ela saiu do aplique que tem e foi por água abaixo e agora não tenho câmera e tive de pedir a Malta para fazer este vídeo. Porquê? Porque, vocês já viram no título, não é? Aqui está a minha nobra de câmera e eu não comprei isto para repor a outra câmera. A intenção era ter duas. A intenção era ter duas, mas infelizmente... E bem pessoal, antes de seguirmos para o vídeo, eu só vos tenho que pedir uma coisinha que é, vocês têm que usar o promo code INÁCIO, aonde? No Sol Verde. Para isso, vocês têm nos comentários afixado um link para vocês carregarem e usarem o nosso promo code INÁCIO. e gostarão-me ajudar imenso e eu agradeço a cada um de vocês que já usou este promo code. Estou usando o promo code INÁCIO, o que é que ganhas? Ganhas 100 jogadas grátis no Casino Online. No teu primeiro depósito tens 100% do valor em bónus, ou seja, se depositares 50 euros, tens um bónus de 50 euros e ainda tens o BetDash GetDash. Não esquecer que a Sol Verde é 100% legal cá em Portugal e tens que ter mais de 18 anos para poder jogar. Agora só me resta dizer para vocês verem o resto do vídeo, espero que gostem tanto quanto eu e sim, eu já estou a gravar com a nova câmara aqui do canal. É um orgulho enorme poder dizer que tenho esta câmara e é muito graças a vocês que isto está a acontecer. Por isso, siga-me para o vídeo, espero que gostem. Estamos juntos, let's go! E foi quase num dia, não foi? Não, esta chegou uma terça, dois dias, foi numa quinta, perdi a outra. Sabes que foi isso, mano? Foi com ciúmes. Com ciúmes. Daí eu a me substituir. Pronto, puxar, mas é de aparecer e pronto. Pessoal, esqueçam, tipo, eu agora estou-me a rir, não é? Porque já estou mais calmo. Mas eu no dia, imagino. Eu no dia, tipo, porque, pronto, vocês vão ver o vídeo de surf e eu, mais metade do vídeo, eu não, perdi, não é? Perdi o vídeo e sei que o vídeo não vai ser aquele vídeo tipo wow, mas, infelizmente, pronto. É só os clipes que eu tenho que se aproveitaram porque grande parte do vídeo estava a ser gravado na DJI. Mas, pronto, são coisas que acontecem e eu acho que vocês compreendem. E como eu estava a dizer, esta câmara não veio para substituir a DJI. Era sim para complementar aqui para o canal no YouTube. Mas agora, olha, vai ter que ser esta para tudo, basicamente. E qual é a câmara que está aqui? Foi o Malta que aconselhou a comprar esta câmara porque eu só agora é que estou, tipo, a interessar-me mais neste mundo das câmaras. Só que também temos de terem atenção a isto, não é? E isto foi, tipo... Ah, não é, se a meu ver, em termos de preço e qualidade é o topo. É o ideal. Porque eu tinha que comprar uma câmara à feição da minha carteira, não é? Tipo, eu não podia comprar, por exemplo, a câmara do Malta, deve estar ali, sei lá, vai quatro mil ou mais, ou cinco. Sete. 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 Por isso dava para comprar só quase dez dessas. Quase. Agora imaginem, pessoal, pronto, já podem ver. E qual é a câmara? Vocês perguntam-se. É a Canon G7X Mark II. A caixa já está aberta, mas eu ainda não vi. Eu só tive que abrir porque o amizinho pediu para abrir para ver se estava tudo bem, mas eu ainda não toquei na câmara, ainda não sei. E vamos ver, vamos ver. Isto agora vai ser um unboxing à Nuna Gomia, porque eu já estou a ver aqui uma caixa vazia. E o que é que Nuna Gomia faz? Essa caixa veio fazer o que aí? Não sei, mas está vazia. Jura que não tinha nada? Não tinha. Olha, eu tenho a caixa e isto. Está vazia a caixa. Isto é a minha má Nuna Gomia. A câmara sai. Espero que esteja vazia, não é? Imagina. Não, está pesado, está pesado. Um calhau. É um calhau. É a câmera. É a câmera, não é? É a câmera. Mais uma caixa aí. A Nuna Gomia e um plástico. E depois tenho que limpar a tua casa. Não me preocupes. Mas vai ser linda, não vai? Vai ser linda. Estás no privilégio. Pessoal, como eu estava a dizer, foi o Moto que aconselhou esta câmara porque ele já teve... Já tive essa? Teve esta. Agora é a Flávia que usa. Exatamente. Agora é a Flávia que usa. E a câmara, segundo ele, é super fixe. Eu sei que isto é mesmo old school. Vai há 5 ou 6 anos atrás que a câmara saiu ou não? Toda a gente. Toda a gente. Mas hoje em dia a voete malta que usés. É. Porque lá está. Tipo, quem passa de um... sei lá. Quem grava com telemó, ou quem grava com uma GoPro ou assim... Quando vai para uma câmara vai ser um preço. Para esta. É leve. Cabe-te no bolso. Dá para a carteira, que não é muito cara. Tem uma qualidade incrível. Exatamente. Pessoal, a cena da carteira foi o principal. Tem um ecazinho para te ver. Exato. E não estava a contar em perder a DJI, que também foram assim 500 paus. Essa é a única cena que vai estar. Com essas cenas águas assim... Vou ter que depois no futuro comprar... Mas a comprar, vou comprar uma GoPro agora. Não, não esquece. Acho que é melhor. É melhor. Mas olha, eu vou pegar aqui... Ai, Jesus. Se não me lembro quando fui abrir a minha cama. Abri mesmo no shopping, mas não aguentei até aqui. Olha, eu até estou a dormir já. Até estou a dormir já. E eu estou a aguentar isto desde terça, pessoal. Hoje é sexta. Não sei como é que consegue. Hoje é sexta e eu estou a aguentar isto desde terça. Eu não estou a gravar com o iPhone 6. Estava a bateria toda viciada já. Quando peguei nisso, esquece-me. Que linda. Mesmo assim novinha, é toque. Pessoal, como podem ver, esta é a minha nova câmera. Gear 7X Canon. Está lindíssimo. Vocês já viram isto, com certeza, no canal do Moto e assim. Mas esta será agora a minha nova câmera. Quando fizer daily vlogs e assim. Porquê? Eu também comprei esta câmera porque o Moto sabe. E eu no Algarve para fazer vlogs com a minha camerazinha, a DJY, tive muitos problemas. E ele sabe porque a câmera sobreaquece muito rápido. Então com a tosta que estava, aquilo era... Em dez minutos a câmera deixava funcionar. Não, essa aí desde quando eu usava nunca deu nenhum aviso de sobreaquecimento. Sim, aquela quando é que deu lá no Algarve. Fui para o Algarve e tudo. Depois, outro problema que teve... A parte de baixo que é de cima desconectou. Sim, a parte de baixo que é de cima. Tinha uns contactozinhos. Se tiver lá uma pedrinha... Desconecta-se. Depois o cartão não mostrava o cartão. Perdi clipes à paladice. Pelo menos uns 4, 5 clipes que perdi por causa dessa desconexão. Muita coisa aconteceu. Depois tipo, gravar clipes com o iPhone da Joana porque a minha câmera deixou literalmente funcionar. E eu passei-me. E para vlogs aquilo não dá. E depois a bateria. A bateria, aquilo... A bateria dura tipo uma hora a gravar praticamente. E num daily vlog vocês gravam muito mais que uma hora. Claro que depois fazem cortes necessários. Fica um vídeo tipo 20 minutos. Mas vocês gravam muito mais que isso. E então decidi comprar esta câmera. Eu acho que foi um investimento bom. Apanhei um desconto muito bacana. Porque o normal é 650, 700. Galera, essa câmera nunca baixou de preço. Desde a altura para 5, 6 anos. Sempre o meu preço. Mas eu consegui apanhar um preço fixe. Comprei a 530. Por isso eu acho que vai valer bem um investimento para trazer depois conteúdo para vocês. E sabe o que foi? Estou 530 euros mais leve. Estás no cut. Estou no cut. Estás no cut. Tem aqui também... Isto aqui deve ser para o carregador. Deve-me dar reta final do cut, mano. Estou. Ficaste 500 mais leve para dar o mergulho que eu mais voltou. E 510. Isto aqui é para meter na câmera. Se quisermos meter aqui no pulso. E isto aqui é a bateria. E o carregador. Compraste a outra, não foi? Ainda não vou comprar. Ainda estou a ganhar coragem para comprar outra bateria, pessoal. É sim. Uma dá. Mas se fizeres timelapse e assim, já... Uma bateria dá. Podia ter. Mas se gravares demasiado a coisa... Eu para já, às tantas, vou arriscar a andar só com uma bateria. Porquê? Para quem não sabe, uma bateriazinha destas são 73 euros. 73 euros. Agora que uma pessoa está neste mundo é que começa a ver que realmente... Só não tem a moção do investimento que é. Não tem. Eu sou sincero. Eu não tinha, pessoal. Não fazia ideia. Eu peço a câmera, comprei duas baterias e dois cartões. Quase 400 euros. Duas baterias e dois cartões. É muito caro. Coisas de videografia e fotografia é muito caro. É muito caro. Eu não tinha essa noção, pessoal. E agora que estou-me a meter neste mundo é que tenho noção. Uma coisinha destas, irmão. Isto aqui é uma moeda de 2 euros, quase, tamanho. Estão aqui 73 euros. Você sempre pode fazer como eu. Não, não, não. Isso não. Isso não. Isso esquece. Não, não, não. Isso esquece. Não, não. Isso esquece. Comprei também aqui o polinho para metermos aqui no micro por causa do ruído do vento. Isto aqui, esta câmera, não dá para meter um micro incorporado. Aqueles micros externos em tanto CD para ter mais alguma qualidade, tentar mais alguma qualidade. Comprei estes polinhos. O que é que eu comprei mais? Comprei um cartão de 128 GB. Porquê? Nunca mais vai ser problema. Exato. Esse cartão grava 3, 4 vídeos. E é na boa. E é na boa. E é na boa. E a cena... Exato. E a cena é... Eu tinha aquele pequenino. E a moto aconselhou-me a não meter naquela peça. Com adaptadores. Está sem problemas. Assim direto é melhor. Por isso, decidi comprar mais este cartãozinho para esta câmera. Assim, em princípio, não tenho problemas nenhum. E comprei também, aqui, este tripé. Porquê? Porque eu tenho aquele... Até se chama tripé gorila. Não é? Aquela... Toda articulada e assim. Eu tenho esse. Era o que eu usava. Só que a cena é... Primeiro, já está um pouquinho cansado. E segundo... Eu para estabilizar a câmera, para pô-la direitinho e equilibrada... Estava ali tipo... Puxa aqui, puxa acolá. Mexa aqui, mexa ali. Esta não. Abre... Está feito. E eu acho que agora vamos ter que montar o setup todo. Vamos ter que pôr isto tudo bonitinho para eu sentir aqui um verdadeiro vlog acontecer. O que é isto, mano? Olha, mais 50, pobre. Pobre, mais 50. Mano, como é que isto é acontecer? Não sei, mano. E eu também agora metiste ao ponto. Acho que foi o maior vestimento esta tesoura. Mano. Mano, comprei... Sei lá onde é que eu comprei isso. No Ikea. Mas já está. Já está. Pronto. Nuna Agonia. Esta é a Nuna Agonia. Faz parte do unboxing. Faz parte do unboxing. Aí é bem. Mano, eu depois compro. Vai lá com menos para seguir cortá-lo. Para seguir cortá-lo. Comprei também. Como eu vos disse, eu ainda estou a entrar neste mundo. E eu peço sempre a opinião de quem já anda aqui há mais tempo. O Moto tem um exatamente igual. E eu disse mesmo. Moto, olha. Achas que é bom? Preço, qualidade, tudo. E ele disse que sim. E eu... Ok. Então, se tu dizes que sim, para mim está perfeito. Como podem ver, fica logo. Não é como ao gorila. Estas têm duas opções. Tipo, abre assim. E abre assim. Aí há bem. Sabes não, não é? E pronto, pessoal. Este vai ser o nosso setupzinho. Vamos já montar aqui. Isto agora sem arriscar aqui, certo? Sim. Tens com muita bateria também. Pois, convém. Convém ter... Sabe que eu agora estou a tentar perceber como é que estas coisas funcionam? Deve ir com alguma carga, isso. Se não havia sempre alguma. Como é que é isto? Ainda vou estragar isto. Não posso ir com menos. No contrário. Pessoal, tenho de perceber. Não percebo nada disto. Isto é a primeira vez que eu tenho uma câmera assim destas na vida. Eu sei que sou grande no galhão, mas... O cartão, mete-se. É onde? O cartão. É lá na bateria? Ah, é na bateria também? Já. Vamos ver. Vai buscar. Vamos montar aqui o setupzinho todo. Sinto mesmo grande a nuca. É que a minha diz bem. Não era emocionada disso. Estão começados a mostrar as definições da câmera. Nem vai ser bom. Mas tem que ver. Tutorial. Vai ser. Mesmo da Tik Tok. Ela explica. Como abrir portas. Como puxar gavetas. Como mexer em cánion. Isto aqui é apertar um bocadinho antes de partir. Antes de partir. Exatamente. Olha, já fodi um. Sabias? Na minha outra câmera antes desta. Aperti demais. E partiu um porfuso lá dentro. Tive de comprar o. Tive de comprar a pecinha que está na câmera. Onde enroscas. Tive de comprar isso novo. Um mês e tal a chegar. Estou 70 paus mano. A pecinha de metal. Onde enroscas o porfuso do tripé. 70 paus. Montei a câmera. Eu mesmo montei essa peça. 70 euros. Tive de comprar num site web manhoso da Sony. Que não estava a conseguir encontrar. E aquilo é. Tens de ter a diferença certinha. Se manda a vida errada de ferido. Acabou. Tens de ter certos bravos. Está bem. Agora aqui o nosso. Agora o pelinho. Tem aí vários tamanhos. Vamos primeiro aqui. Isto é que é o micro. Isto é o micro. Isto é o micro. Pessoal. Como vocês podem ver. Isto aqui é o micro. Só estes pontinhos aqui. Só quando bate o vento. Apenha o velho. Mas todos os micro. Apenha o micro. Se apanha o vento corta. Mas diminui. Sim. A única cena desta câmera. É não ter mesmo. Coisa do micro externo. Exatamente. Que. A 3 já tem. Mas sei lá. Acho que não compensa. Mais dizer um despaus. Só para conseguir ligar o microfone. Depois tens de comprar mais uma cena em metal. Uma adaptadora. O micro vai ficar aqui de lado. Não vai ficar em cima. Se não está para tu é cá. E a cena é. A cena é. Também. Não compensa. E também não há. Isto aqui. Isto não é. Com a diferença de parede. Se compraste todas estas cenas. Bateria. Ipé. Cartão. É isso. É isso. Enquanto a outra ias comprar aquela. Ora bem. Isto aqui mete-se. Assim. Já. Os buraquinhos tem que ficar destapados. Colas à volta. Tch. Curte-se. Ia. Mano. Parece um. Falso. Parece um youtuber agora. Agora sim. Agora sim. Agora estou. Se tiver bateria. No momento da verdade. Imagina clicares no botão e não acontece nada. Sim. Não digas isso. Ora bem. Iniciais a bateria. Ah. Já estás a ver a gerar. Ah. Agora tenho que meter. Ihhh. Datas e essas coisas. Essa é a parte. Se fosse aqui. Clicava no dismenu. Há aquele skip manhoso. É, não é? Tipo. Não é preciso nada disso. Não. Não serve para onde é. Tem um telemóvel para ver as datas e horas. Acho que nunca vais ligar a câmera para ver a informação. Não. Acho que não. Aí está. Acho que. Tch. Deixa eu só ver aqui. A bateria está quase a morrer. Pois está. Bem sempre assim. Não é? Aqui metes o modo de vídeo. Ah. Ok. Estás pronto. Ah. Depois destes modos e assim é que eu tenho que perceber. É o modo de gravação. Modo de vídeo é isso. Se quiseres tirar fotos e metes no M. Que é uma nova. Tirar fotos. Tira boas fotos desta câmera. Tira. Pessoal. Já sabem. Mais fotos. Mais fotos no início. Pronto. Pronto. Morreu. Ei. A sério puto. Eu ainda ia fazer um clipezinho aqui a curti-las. Pronto. Mas acho que... Faz rápido puto. Clique de segundos. Ei. Não pera tempo para vir ao boitá. Mas tem que meter a carregar. Eu depois meto... Pessoal. Eu depois meto um bocadinho a carregar aqui a câmera. A câmera não. A bateria a carregar. Para depois fazer a filmagem do resto do dia. Aprecio-me mesmo agora fazer o resto do dia em daily block. Eu ainda tenho aí umas coisinhas para fazer. E acho que agora nós temos é um treino para fazer. Mas eu queria às tantas carregar isto. E gravar já o treino com isto. Está bem? Faz sentido? E para esta bateria da fase. Igual da tua carreira. Ah pois tens uma igual. Por isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha camerazinha. Eu adorei. Nunca pensei na vida sequer ter assim uma câmera. Nunca. Incrível. Isto para mim é perfeito. E pronto. Digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Se acham que foi uma boa compra. Se mudavam alguma coisa. E agora vamos então treinar peitaça. Que eu já não treino há uma semaninha. Vai correr bem. Esta semana só fiz dois treininhos de squash. Parti mais uma raquete. Já é tipo a quarta raquete que eu parto. Mas não. Está-se bem. E por isso sim. E tesouros e o caralho. E tesouros. Estou muito forte. Estou muito forte. Estou muito forte. Por isso temos que ir ali descarregar essa energia. Vou partir uma barra agora. Foda-se. Era o rei. Mano. Se conseguisse partir a barra. Dava tudo em ir a esta câmara. Dava. Olha como eu parti mano. Pronto. Estamos lá. Até o Ricardo. Pessoal siga. Vamos para outra. Pessoal este é então o primeiro clipe desta câmara. Como vocês podem ver. Eu acho que a qualidade é um bocadinho diferente. Por norma vocês veem o pessoal no Youtube. Com uma câmara fraca. A avançar para uma câmara boa. Neste caso. Pelo ser diferente. Avançamos de uma câmara muito boa. Para uma câmara mais fraquinha. Eu acho que vocês notam a diferença. Mas esta será a câmara para fazer vlogs e assim. Uma outra. É que está ali a arrumar. Eu já arrumei algumas coisas. Ele também já arranjou a tesoura. Porque ele virou-se. Ah não. A tesoura tem que dar. Pelo menos para mais uns 15 dias. Que eu tinha aí muita coisa para cortar. Mas pessoal. Agora vamos fazer o treininho. Vamos nos vestir. E a seguir. Vemos no ginásio. Qual é que será o ginásio de hoje? Vocês pergunto. Vocês já vão ver daqui um bocadinho. E bem malta. Já estamos aqui no ginásio. Blue Gym in the house. Ah pois é. Hoje vai ser old school. Ferro. Puxar ferro. Mas temos aqui. Umas coisas especiais. Porquê? Isto não se encontra em qualquer lado. Vejam aqui. Não encontram disto em qualquer lado. Não em qualquer ginásio que temos deste material. Nesses aldeiros aí. Ámos têm 35kg. Mas uma pega é fina. E outra pega é grossa. É isso aí. É. É tão... Mas tu também não pegas nisso. Eu não. Só tão aí arrumados. Arrumados. Nota-se. Quando vieres cá. Exato. Hoje vamos tirar aí o pózinho deste aqui. Deste aqui. Vai ser hoje. Pois é. É o que eu digo. Isso... Vistacola. Está a andar. Bem bom. Hoje vamos fazer treininho de bait. Como já tínhamos dito. Agora vamos aquecer um bocadinho. E depois vou filmar um bocadinho do treino para vocês. Também para eu experimentar a câmera. Adaptar-me à câmera. Porque isto pronto. É tudo novo para mim. E quero mostrar para vocês também. Para vocês terem noção. De como é esta nova câmera aqui no canal. Espero mesmo que vocês gostem. Porque olha. Eu estou a adorar a câmera. É mesmo fixe. E eu... Vou-vos ser sinceros. Eu pensei em comprar esta câmera em segunda mão. Mas ainda bem que eu não fiz. Porque ter coisas novas é sempre totalmente diferente. E tenho mais garantias e tudo mais. E como eu também perdi aquela câmera. Ainda bem que agora tenho esta. Certinho e direitinho. E se acontecer alguma coisa. Eu sei que tenho sempre seguro. E essas cenas assim. Por isso agora vamos para o treino. Mais barato sai a câmera. O que é? Mais barato sai a câmera. Já vendi várias vezes. Hoje em dia. Se há a compra-se. Se não é mesmo se compra. Pois. Exato. É preferível de juntar mais 100 ou 200 euros. Do que... Mas tem que gastar-los na mesma. Depois vais citar a câmera. Não há algum problema. Pois. Exato. Ouça. Ouça. E aí E aí Música Está feitinho o aquecimento Nem me deixa, nem me deixa falar Vamos começar a treinar Vamos fazer uma maratona O moto já está a calçar Como vocês podem ver já está a calçar Só que não pessoal, o treino já finalizou Já está finalizado Deu para dar aquele pump, eu hoje estava muito Mas muito fraco Porque uma pessoa tem uma semana Sem ir treinar A comer um bocadinho mais A jabardão, estão a ver? Só esta semana comi duas natas Tem que confessar, comi duas natas Duas farturas Comi duas farturas Não tenho pesado comida Que eu ultimamente tinha andado a pesar comida Porque para quem não sabe Eu não mostrei nada disso Mas eu estava quase com 100kg E o moto sabe, estava mesmo pesadão E eu disse, tenho que cortar um bocadinho à boca Estava com 97 A sério? A menina que era 87 Não, emagreci agora para os 87 E agora tenho 86 A menina que tinhas 87 Tinhas baixado tipo aos 80 Estava com 97 e baixei para os 86 Eu emagreci 11kg Vocês já podem ver que eu estava realmente redondinho Mas agora estou fixe Deu para aquecer Lesionar não lesionamos Agora temos é que pedir ao Youtube Para não cortar Tipo uma pessoa apareceu ali um bocado nulo Semi nulo Achas que corta? Vai cortar não vai? Foda-se Uma pessoa já é pobre Estou com os mamilos ao Diogo Diogo que vou ser eu Vou ser eu neste caso Dioginácia Vou desfocar Estou desfocar os mamilos Está-se bem? Pessoal isso é uma cena que eu não entendo É porque é que os homens estão com o tronco nulo Só me lembrei disso depois O Youtube corta Mas pronto São as regras do Youtube Agora Eu ainda tenho umas coisinhas Sabíamos que tínhamos pedido a Flávia biquinis Temos a parte de cima do biquini Próximo treino Costas Esqueciam? Pais remadas Pais remadas O que é que dizem pessoal? Remadas com biquini No ginásio No ginásio Estou a sentir mano Estou a sentir Estou a sentir muita coragem Temos chamar o Cláudio Sim o Cláudio Cláudio já sabes Tem fácil Agora pessoal Eu vou-me despedir aqui do Mota Porque ainda tenho aí umas coisinhas para tratar E Let's go Espero que vocês estejam aí a curtir a cena da câmera Eu estou mano, estou a adorar Estou-me a sentir mesmo realmente um Youtuber Essa câmera é toda Agora estou-me a sentir um Youtuber Salve também Salve, let's go E bem malta Cheguei agora a casa Finalmente São agora 9 e 5 Acho que dá para ver Eu saí de casa do Mota Era cerca de 5 e 45 Mais ou menos E só cheguei a casa agora Porquê? Eu andei a tratar das coisas do torneio de Raketlone Tipo Vocês vão estar a ver este vídeo Mas ainda não aconteceu o torneio de Raketlone Quando estão a ver este vídeo Por isso o que é que eu andei a tratar? Andei a tratar dos certificados Já tenho aqui os certificados Vai ser isto que vocês... Vocês já viram isto de certeza absoluta No último vídeo Andei a tratar dos certificados Da situação dos prémios Dos vencedores E este vai ser do primeiro vencedor Andei a tratar das camisolas Não era para ser assim as camisolas Mas teve que ser porque eu tive problemas com a parte das camisolas Tive realmente muitos problemas E foi assim que deu Mas ficou basicamente Ficou fixe Ficou engraçado Tem aqui o símbolo do Raket Team E o meu símbolo aqui na manga E ficou assim uma coisinha Eu vou-vos mostrar como é que era para ser a camisola A camisola era para ser assim Acho que dá para perceber aí na câmara Era para ser assim a dos jogadores E do staff Era para ser igual Só que em brumelhinho A dizer staff atrás Mas infelizmente não consegui Tive problemas E então ficou assim E também está bem Para o nosso grande torneio Fui também buscar os prémios Pá, isto aqui é sempre a correr Fui também buscar aqui os prémios Este vai ser o prémio também do vencedor Fiz para o primeiro, segundo e terceiro lugar E ainda tenho muitas coisas para tratar ainda hoje Do torneio Porque o torneio está mesmo aí E tenho que tratar ainda de outras coisinhas que estão também pendentes E por isso eu acho que vou finalizar por aqui o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Estava muito também que vocês me dessem um feedback Em relação a esta câmara Se gostam, se não gostam Se acham que a qualidade está boa Se não está Como é óbvio pessoal Vocês têm que ter noção Se eu fizer a comparação com a câmara do moto para esta Com certeza absoluta que vocês vão notar Alguma diferença É normal A câmara dele custa 7 mil euros A minha câmara custou 530 Por isso só daí dá para perceber Mas eu acho que vou continuar a trazer uma boa qualidade para vocês Que é isso que eu quero Desde o início estou a tentar trazer uma boa qualidade para vocês Está a ser um investimento muito grande Mas eu acho que está a ser excelente Por isso Esta é a minha nova câmara Agora eu também tenho que pensar em investir Neste caso eu acho que vou investir numa GoPro Ou já não vou investir numa DJI Que era a que eu tinha Tenho que investir numa GoPro Porque muitos esportes que eu faço Preciso da GoPro Muitos dos esportes são radicais E esta câmara não dá para isso Por isso eu tenho também que investir numa GoPro Mas não vai ser já De certeza absoluta Agora o que é que vocês têm que fazer É só deixar aquele likezinho no vídeo Se gostaram Subscrover o canal Ativar o sininho E seguir-me nas redes sociais Estamos juntos E let's go pessoal Obrigado por tudo Já sabem